Música Uma coisa peço ao Senhor Me a buscarei, me a buscarei Que meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Teu amor me sustenta Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas Senhor, Tua graça me basta Senhor, Tua presença me sustenta Oh, oh, oh Oh, oh, oh Senhor, Tua presença me sustenta Senhor, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh